Nosso planeta é um grande campo onde nascem pessoas, florescem pessoas e ali e aqui todos se desenvolvem. É um campo limitado, são muitos bilhões de pessoas aqui vivendo. O planeta não tem recursos suficientes para tanta gente, para tanto crescimento. Certamente vamos nos expandir para fora, para fora do planeta, para a Lua, para Marte, para outros orbes, para caber a espécie humana, a inteligência humana e tudo que o ser humano é capaz de fazer. Esses recursos são esgotáveis, por isso nós, habitantes desse campo, precisamos cuidar dele. Precisamos ter atenção àquilo que é preservação da vida para que a vida aqui aconteça. É importante que você faça parte desse lugar de cuidador do planeta. Gastamos muito, nos excedemos emitindo gases tóxicos, aumentando a temperatura do planeta, prejudicando, trazendo sujeira ao próprio planeta, aos mares, à própria terra. Temos que ser cuidadores, temos que preservar a natureza, cuidar da natureza. Não reduzir o crescimento e o desenvolvimento, mas cuidar para utilizar fontes renováveis, recursos renováveis. O planeta precisa disso, sem falar da população espiritual, muita gente, muitos espíritos. Uns vêm, outros voltam e isso provoca um desgaste no planeta. O planeta tem limites, então é hora de você cuidar do planeta. É hora de você pensar no planeta, não apenas pensar no seu jardim, ampliar o seu jardim para o próprio planeta. Todos estamos dentro de um grande jardim e não podemos pisar nas flores, não podemos macular aquilo que nos serve de alimento, que nos dá vida. Portanto, é importante a sua participação. O planeta vem passando por transformações muito grandes na sua geologia, no aspecto físico e na aparência dele. As matas estão sendo dizimadas, os mares estão sendo sujados dia e noite. É hora da gente fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça a sua parte. A ecologia é hoje algo que interessa as nossas vidas. Os nossos ecologistas são os nossos santos de hoje, porque estão cuidando daquilo que pertence a todos. Faça a sua parte. Seja também um ecologista de plantão.